Estavas desde o princípio Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias Examinai tudo retendo o bem e abstendo-vos de toda a aparência do mal Bom, é irmãos, nós sabemos que Paulo vai nos deixar essas recomendações gerais Para nossa vida ser melhor E essa palavra nesta manhã é para nós meditarmos nela E que nossa vida seja melhor a cada dia Que nós possamos regozijar sempre Sim, a palavra de Deus vai nos dizer que nós temos que nos alegrar Se alegre sempre, se alegre no fato de você estar vivo No fato de você estar em Cristo, de você estar com a sua família De você ter o fôlego de vida já é um motivo de você se alegrar Não deixe que nada te tire esta alegria Mas regozijai-vos sempre, se alegre sempre no Senhor E a outra recomendação que ele fala é Orar e sem cessar Que nós continuemos orando Que nós continuemos por meio da oração trazendo a esperança E trazendo a certeza de que Deus é conosco Dando graças em tudo Em tudo Nosso grande problema hoje em dia é dar graças Nós muitas das vezes ao invés de agradecermos a Deus Por tudo que aconteceu e pela vontade de Deus em nossa vida Nós temos a tendência de levar a queixa De trazer a queixa De trazer as coisas que não agradam ao Senhor Mas o Senhor nos diz Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco A vontade de Deus para nossa vida, irmãos Muitas vezes para nós não é boa Mas para Deus é boa, perfeita e agradável Então, dê graças a Deus Quando nós damos graças a Deus Pelo que está acontecendo em nossa vida Tudo se torna mais fácil Por que, irmãos? Porque nós não extinguimos O Espírito de Deus sobre nós O grande problema de muitos Muitas pessoas estão perdendo a fé Estão perdendo a graça Estão perdendo A chama do Espírito Santo Da sua vida Mas nós não vamos extinguar Extingar o Espírito de nós Mas vamos a cada dia que passa Ter um Espírito fervoroso Ter uma vida fervorosa Ter a certeza de que Deus é por nós De tal maneira que nós vamos crer nas profecias Que nós vamos ouvir as profecias E que nós vamos examinar retendo o que é bom para nós E aquilo que não é bom para nós, meus irmãos Nós precisamos deixar de lado Muitas coisas são faladas Mas que nós possamos pedir a graça Do Espírito Santo de Deus Para nós termos A graça de examinarmos Realmente o que é bom O que é para nós Muitos estão falando Mas tudo isso é nosso Tudo isso é para a igreja do Senhor Que nós venhamos reter o que é bom E que nós venhamos Nos afastar daquilo que é mal Tudo que é a aparência do mal, irmão Se afaste Para que você nunca perca A graça e o poder de Deus Na sua vida Muitos Podem ter o dinheiro que for Podem ter grandes economias Mas não tem a presença do Espírito Santo Nós Quando nos afastamos do mal Podemos não ter nada Financeiramente falando Mas nós temos aquele Que pode nos ajudar em todas as coisas Jesus Cristo Então, meu amigo Se alegre Então, minha irmã Ore sem cessar Acredita nas profecias Mas nunca deixe que O Espírito Santo Saia de você Mas que nós possamos resistir A toda aparência do mal E que nós venhamos A cada dia que passe Examinar o que está sendo dito Reter o que é bom E crer Que Deus é por nós Porque, irmãos Fiel é quem nos chamou E o quem nos chamou Chama-se Jesus Cristo Que você tenha um dia excelente Um final de semana maravilhoso E que você possa Se alegrar no Senhor Jesus Ele é a tua alegria Amém? Fica na paz do Senhor E um abraço forte Estamos com muita saudade Dos irmãos A paz do Senhor Amém?